A seguir, programa Clique Noite. Oferecimento COPE. Clique Noite é mais uma edição do Conexão Acisa. Está só começando o programa de hoje. Eu agradeço a sua audiência, o seu carinho. Hoje nós iniciamos aqui da Associação Comercial e Industrial de Santo André. E vamos falar sobre e-commerce. Núcleo das Mulheres Empreendedoras da Associa realiza daqui a pouco uma palestra sobre o assunto. Denise Marcel, coordenadora do núcleo, e o Fernando Gagliardo, que é o palestrante sobre o assunto. Denise, um grande beijo. Beijo, obrigada. Parabéns pela escolha do tema, meu querido Fernando. Obrigado pelo carinho. É realmente hoje e-commerce uma grande ferramenta para se ganhar dinheiro, para começar a participar desse universo do que é hoje a web? É verdade. Hoje o mercado online está em extrema expansão. Ele tende a ficar maior cada vez mais. Aqui o foco é o núcleo das mulheres. Então uma mulher que tem um filho, teve um filho recentemente, ela pode começar a trabalhar online, vender seus produtos e ter a sua renda também na sua própria casa. Que isso é bem interessante para o mercado atual. Fora isso, o mercado é bastante grande. A gente é o sexto hoje em dia no mundo. A gente tende a ser o quarto. Então são faturamentos absurdos, são muito grandes mesmo e vale a pena entrar nesse mercado. Quando a gente fala em faturamento, a gente pode falar mais ou menos que cifra? Só para o pessoal de casa poder mensurar esse poder do que é hoje a compra online. Os números de 2013 são aproximadamente 30 bilhões. 30 bilhões? Bilhões de reais. A tendência é aumentar de 10% a 20% esse ano, 2014. Então são números muito expressivos. Hoje em dia todo mundo está conectado. E uma pessoa, um empreendedor que quiser estar no mercado, ele também tem que estar online, ele também tem que estar presente nesse novo mercado. E aí escolhemos o assunto para as mulheres poderem desfrutar sobre esse assunto importante. É muito importante, né, Edmir? Porque ter uma loja virtual, aí você está aberto 24 horas por dia, 7 dias por semana fazendo negócios. Você pode estar dormindo, está lá vendendo. Pode estar almoçando, está lá vendendo. Você está passeando, está lá vendendo. As portas abertas, né? Isso é muito importante. E mesmo que a pessoa tenha ali uma loja física, eu acho que é interessante entrar nesse mundo virtual aí, nessa loja virtual no e-commerce. Claro, claro. E aí surgem muitas dúvidas nesse momento. Como começar? A gente fala muito, e ouve muito de locar a plataforma ou comprar a plataforma. O que seria isso, Fernando? Então, acontece dessas duas formas, né? Uma empresa que já é bem estabelecida, geralmente ela compra uma plataforma, tem os seus próprios funcionários, tem um investimento maior. Contra a partir da quem está começando, pode começar locando uma plataforma. Então, loca-se uma plataforma, essa tecnologia, é muito simples, a pessoa praticamente coloca o logo que ela vai colocar do nome da empresa dela, os produtos que ela quer e o preço e já começa a vender online. É muito simples. E como é que faz para este site entrar em destaque? Porque se a gente entrar na internet hoje, nós temos milhares, até com esse faturamento de 30 bi, né, Denise? Então, todo mundo quer um pouquinho. Como a gente pode ter um destaque? A mulher que está começando agora, que resolve montar um e-commerce de acessórios, bijuterias, calçados, roupas, enfim. Então, na verdade acontece da seguinte forma. Primeiro você tem que montar a sua estrutura. Assim que sua estrutura estiver montada, com seus produtos, seu preço, seu nome, você entra no mercado nos buscadores, que são o famoso Google, Bing, etc e tal. Então, você investe nesse mercado também? Sim, você também pode investir nesse mercado. É bom, é recomendável. Sim, sem dúvida é recomendável. Tem Facebook também, que as mulheres adoram, né, então, tá lá, é muito importante. Você consegue divulgar de graça também no próprio Facebook, você consegue entrar de graça no próprio Google, né, então, assim, existem muitas ferramentas. O que acontece é que você tem que estar online, porque hoje em dia, essa juventude que vem agora não vai saber o que é o mercado offline, pura e simplesmente. Vai conhecer o mercado online, vai na loja, pode até ver o produto, alguma coisa, mas a tendência é compra online por facilidade, comodidade, praticidade, enfim, etc. Fernando e Denise, clique noite no Conexão Assis de hoje, que só está começando o programa, por isso que a gente sempre recomenda para que você fique antenado no que acontece. Antenado é antenada, principalmente hoje, né, para que você acompanhe as palestras aqui da CISA, sempre palestras muito, muito importantes para os empresários e empreendedores da nossa região. Fernando, meu querido, sucesso, boa palestra para você, tá bom, Denise? Obrigada. Grande beijo, ótimo evento, parabéns pelo assunto. Vamos ficar, vamos acompanhar, porque a gente também tem interesse, viu? Obrigado pelo carinho, tá bom? Clique noite, Conexão Assis da volta na próxima semana, até lá. Conheça as mais inovadoras soluções para ambientes resíduos. Residenciais e corporativos, no melhor evento de decoração, o Polo Design Show 2014. Cerca de 45 ambientes para inspirar você e sua família. Além das últimas tendências, você pode levar para casa peças da mostra com até 70% de desconto. De 5 de agosto a 14 de setembro, no pavilhão Vera Cruz, em São Bernardo. Polo Design Show 2014. Sinta o design. Próximo de completar 55 anos, o Pentágono tornou-se uma das mais completas instituições de ensino do ABC. Referência em educação, possui metodologia moderna e ampla infraestrutura física e tecnológica. Atua no ensino regular da educação infantil ao médio, no ensino técnico e superior, com cursos de graduação e pós-graduação. Os mais de 100 mil estudantes formados comprovam sua credibilidade na sociedade e no mercado do ABC. Pentágono. Você quer? Você pode. A magia e a beleza do oceano no seu ambiente. Conheça o aquário de parede da Life Decor e torne seu espaço mais alegre e relaxante. Com efeito vivo e decorativo, o aquário de parede tem design único e substitui quadros e telas de pintura. Conheça o aquário de parede da Life Decor e dê um novo sentido à sua decoração. AquariodeParede.com.br O trabalho da Blanco me traz autoestima. Eu consigo ter um produto elegante, exclusivo e contemporâneo. O cliente sonha, eu projeto e a Blanco Design realiza o sonho. Blanco Design. Alto padrão, em nove sob medida. Parece o supermercado, né? Parece, mas a Copa é mais que o supermercado. Aliás, muito mais que o supermercado. Sabe por quê? Porque aqui tem o cooperativismo de consumo. Isso quer dizer que a Copa é o modelo único de varejo que não visa lucros. Mas sim, prestar bons serviços aos seus cooperados. Aqui tem preço justo, crédito exclusivo, atendimento diferenciado e o retorno real para retribuir sua fidelidade de compra. Associe-se hoje mesmo e encha o carrinho de vantagens. Por isso, é que no peito bate mais forte o nosso coração. Mas tem muito mais que cardiologia no hino da saúde de São Bernardo de 461 anos. Tem neurocirurgia, gastro, psiquiatria, enfim, um atendimento completo, de ponta, no qual pulsa o trabalho da Fundação do ABC. Viva São Bernardo! É o brado da Fundação do ABC. Dominar um segundo idioma é pré-requisito para quem busca sucesso na carreira profissional. Com mais de 25 anos de experiência, a Synonym oferece cursos de inglês, francês, espanhol, italiano e alemão. Metodologia focada no desenvolvimento rápido das habilidades para a comunicação plena no idioma. Professores altamente qualificados, ampla estrutura, com aulas individuais ou em grupo. Synonym Idiomas. Você fluente em 150 horas. Com mais de 20 anos de experiência, a Brutus Decor realiza projetos com sofisticação e se destaca pelo design contemporâneo, moderno, clássico e exclusivo. Oferece as melhores pedras do mundo com grande linha de produtos entre mármore importado, granitos diferenciados, limestones, silestone, nanoglass e quartzo. Possui instalação em importadora própria, garantindo maior funcionalidade e durabilidade. Visite o nosso showroom, na Rua das Figueiras, no bairro Jardim, em Santo André. Brutus Decor. Supremacia e design. No crédito, amigo. Vai pagar o cartão de seguro, espetão? Não. Esse é cartão de crédito da Porto Seguro. Como assim? Com ele de cara eu ganhei 5% de desconto no seguro do carro. E quanto mais eu uso, maior eu desconto na renovação. Pode ser até de graça. A franquia pode cair pela metade. Eu não posso usar com milhas aéreas, na manutenção do carro. Cartão de crédito Porto Seguro. Vantagens impressionantes. Você quer o meu autógrafo, né? Não. Só o telefone do corretor. Tá? Não sei. Kennedy. A primeira boutique de pães e doces do ABC. A qualidade de sempre, por um preço que cabe no seu bolso. Não deixe de conhecer. Saboreie também nossas deliciosas pizzas. Além dos conhecidos pães, bolos, doces, lanches e pratos rápidos. Kennedy. Tradição e qualidade desde 1977. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho. Hoje o Clique Noite aqui na Casa Oficina, inauguração para convidados e especificadores que ambientaram os 12 espaços aqui nessa bela amostra permanente que o Jorge apresenta a partir de hoje aqui no ABC. Ao meu lado a Karina e a Natália, arquitetas, boa noite meninas, eu quero beijo, como que vocês estão? Falem pra gente essa noite gostosa, com apresentação no trabalho de vocês, vocês são muito gulosas, dois ambientes? Dois ambientes? Falem pra gente como é que foi especificar dois espaços. Então, nós somos em três na verdade. É verdade, tem. Tem a Thaís também. Pode estar aqui com a gente. Ela participou da projeta, estou conosco. Com as três que fizemos os dois ambientes e aí a gente fez duas propostas em cima de itens que a marcenaria também oferece para o cliente, né? Por causa do cadeirado aqui atrás. As cadeiras. Aqui é o cadeirado, é isso? Cadeirado. 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 Cadeirário. Cadeirário, que é uma apresentação, uma amostra do que tem de cadeiras oferecidas aos clientes. Exatamente, sala de jantar, para escritório. É legal que assim, a gente faz o projeto do cliente e ao mesmo tempo a gente já consegue agregar outros elementos, como as cadeiras, a escolha dos tecidos, né? Então assim, é legal quando o cliente vem, então a gente já consegue em uma loja só já resolver outros assuntos também. Show de bola, né? Muito bacana a proposta. Então, porque a pessoa pode já puxar, sentar, experimentar e ver se curtiu. A distância, olhar todas, uma visão global, já ver o que tem para você poder escolher como melhorar a gente. Exatamente. A grande dificuldade no momento, quando nós estamos projetando, é realmente saber qual sofá vai ser, porque fica muito assim, chutado, porque você já tem a medida, mas o cliente não entende qual seria exatamente o que você iria colocar. Então aqui, eles oferecem uma proposta de você já ter definido isso, exatamente a cadeira, com qual tecido vai ser e não fica para resolver depois, já resolve antes. Na verdade, o cliente já pode fazer um orçamento geral do apartamento, entendeu? Isso é um diferencial que essa loja oferece. Isso que é, acho que é a praticidade também para a gente. Não precisar ficar indo em várias lojas. Aqui a gente encontra um pouco de tudo, entendeu? E no cadeirário, vocês transformaram justamente as peças como as estrelas. Porque elas estão todas em uma base de vidro, com LED, quer dizer, até para brilhantar ainda mais, né? Se elas estivessem meio que flutuando, sabe? E chamando a atenção. Sou eu. Essa foi a ideia. Eu que mando no espaço. É. Era um espaço assim, como se fosse um corredor, então a gente bolou essa estante, né? Com essas prateleiras em vidro, onde as cadeiras estariam apoiadas e eles poderiam ver, sentar, pegar, sentir como é que é cada uma, né? E vocês fizeram também outro espaço muito legal, que na verdade é a abertura da Casa Piscina, que é a vitrine. Exatamente. Que eu vim aqui na obra algumas vezes até para conhecer e acompanhar isso com o Jorginho. E eu falei, nossa, a vitrine aqui vai ficar interessante, porque ela é pequena. E quando eu cheguei, muito sofisticada. Pois é. Assim, quando a gente fecha um projeto, a gente já sabe que vai ser a cabeceira, como vai ser. Porém, você tem que geralmente contratar um tapeceiro para fazer isso. A mercenaria vai fornecer a madeira. Então, é uma coisa que também não fica definida, porque o cliente fica ansioso para você fechar. Então, aqui também tem essa possibilidade de você já fechar lá atrás, qual vai ser o tecido, qual vai ser o formato, como o tecido vai ser preso, os botões. Fica tudo definido. A nova safra da arquitetura, da decoração aqui na nossa região. Isso é muito legal. Vocês estão muito bem, viu? Muito bem. Belíssimo espaço 2. E, é claro, a gente convida todo mundo para vir conhecer a Casa Oficina, que inaugura hoje, aqui em São Bernardo, na Doutor Flá, que é em frente à padaria brasileira. Obrigado, meninas. Grande beijo. Parabéns. Muito sucesso para vocês, tá bom? Parabéns. 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 Conheça as mais inovadoras soluções para ambientes residenciais e corporativos no melhor evento de decoração, o Polo Design Show 2014. Cerca de 45 ambientes para inspirar você e sua família. Além das últimas tendências, você pode levar para casa peças da mostra com até 70% de desconto. De 5 de agosto a 14 de setembro, no pavilhão Vera Cruz, em São Bernardo. Polo Design Show 2014. Sinta o design. Próximo de completar 55 anos, o Pentágono tornou-se uma das mais completas instituições de ensino do ABC. Referência em educação, possui metodologia moderna e ampla infraestrutura física e tecnológica. Atua no ensino regular da educação infantil ao médio, no ensino técnico e superior, com cursos de graduação e pós-graduação. Os mais de 100 mil estudantes formados comprovam sua credibilidade na sociedade e no mercado do ABC. Pentágono. Você quer? Você pode! A magia e a beleza do oceano no seu ambiente. Conheça o aquário de parede da Life Decor e torne seu espaço mais alegre e relaxante. Com efeito vivo e decorativo, o aquário de parede tem design único e substitui quadros e telas de pintura. Conheça o aquário de parede da Life Decor e dê um novo sentido à sua decoração. Aquário de parede ponto com ponto BR O trabalho da Blanco me traz autoestima. Eu consigo ter um produto elegante, exclusivo e contemporâneo. O cliente sonha, eu projeto e a Blanco Design realiza o sonho. Blanco Design, alto padrão, em móveis sob medida. Parece o supermercado, né? Parece, mas a Copa é mais que o supermercado. Aliás, muito mais que o supermercado. Sabe por quê? Porque aqui tem o cooperativismo de consumo. Isso quer dizer que a Copa é um modelo único de varejo que não visa lucros, mas sim prestar bons serviços aos seus cooperados. Aqui tem preço justo, crédito exclusivo, atendimento diferenciado e o retorno real para retribuir sua fidelidade de compra. Associe-se hoje mesmo e encha o carrinho de vantagem. Por isso é que no peito bate mais forte o nosso coração. Mas tem muito mais que cardiologia no hino da saúde de São Bernardo de 461 anos. Tem neurocirurgia, gastro, psiquiatria, enfim, um atendimento completo, de ponta, no qual pulsa o trabalho da Fundação do ABC. Viva São Bernardo! É o brado da Fundação do ABC. Dominar um segundo idioma é pré-requisito para quem busca sucesso na carreira profissional. Com mais de 25 anos de experiência, a Synonym oferece cursos de inglês, francês, espanhol, italiano e alemão. Metodologia focada no desenvolvimento rápido das habilidades para a comunicação plena no idioma. Professores altamente qualificados. Ampla estrutura, com aulas individuais ou em grupo. Synonym Idiomas. Você fluente em 150 horas. Com mais de 20 anos de experiência, a Brutus Decor realiza projetos com sofisticação e se destaca pelo design contemporâneo, moderno, clássico e exclusivo. Oferece as melhores pedras do mundo com grande linha de produtos entre mármore importado, granitos diferenciados, limestones, silestone, nanoglass e quartzo. Possui instalação em importadora própria, garantindo maior funcionalidade e durabilidade. Visite o nosso showroom, na Rua das Figueiras, no bairro Jardim, em Santo André. Brutus Decor. Supremacia e design. No crédito, amigo. Vai pagar o cartão de seguro, espetão? Não. Esse é o cartão de crédito da Porto Seguro. Como assim? Com ele de caro eu ganhei 5% de desconto no seguro do carro. E quanto mais eu uso, maior o desconto na renovação. Pode ser até de graça. A franquia pode cair pela metade. Eu ainda posso usar com milhas aéreas na manutenção do carro. Cartão de crédito Porto Seguro. Vantagens impressionantes. Você quer o meu autógrafo, né? Não. Só o telefone do corretor. Kennedy. A primeira boutique de pães e doces do ABC. A qualidade de sempre, por um preço que cabe no seu bolso. Não deixe de conhecer. Saboreie também nossas deliciosas pizzas. Além dos conhecidos pães, bolos, doces, lanches e pratos rápidos. Kennedy. Tradição e qualidade desde 1977. Clique em noite. Nós tivemos a honra de termos aqui no Polo Design Show 2014 o Simone Michele, que é um dos grandes arquitetos de todo o mundo. E vai diretamente de Itália aqui para o ABC conhecer, inclusive, o trabalho que os mais de 44 profissionais, 45 especificadores, realizaram na amostra desse ano. Do meu lado, a Shisley, que é a diretora de marketing do Polo Design Center. E o Junior, que é o diretor de marketing do Polo Design Show, que é essa quarta edição da amostra. Junior, Shis, boa noite, meus queridos. Boa noite. Que emoção, o Simone Michele é um dos grandes arquitetos do mundo aqui em Santo André, exclusivamente para conhecer a amostra do Polo Design Show. Boa noite, Edmil. Boa noite, Edmil. Vocês estão chiques demais, viu? Isso é a palavra sua, né? Mas é verdade. Fale para nós da presença do Simone Michele aqui na amostra. Perfeita, né? A presença do Simone, sensacional. Veio direto da Itália, direto de Milão, aqui para o ABC, dar uma palestra para a gente. É sensacional, emoção total. E palestra sobre sustentabilidade, que é uma grande preocupação hoje dos especificadores e de vocês, logistas, associados ao Polo. É, sim, sem dúvida. É um tema top, atual e deixou os profissionais bem atentos no que vem acontecendo e o que vai para acontecer. Claro. Durante a palestra do Simone Michele, X, boa noite, ele fez questão de valorizar, inclusive no início da palestra, a família. Apresentou a esposa, aos filhos que estão aqui e falou muito, inclusive na entrevista com a gente, ele também voltou a falar sobre a importância da família por trás de tudo. E a gente sabe que você também é uma pessoa muito preocupada com isso. Quero que você fale um pouquinho sobre esse ponto da palestra do Simone Michele e também da presença do nosso querido amigo hoje aqui, o Simone Michele. é que ele disse que todos do Polo são amigos brasileiros. Então, nós também estamos juntos com o Polo, então nós também somos amigos dele, não é verdade? Verdade. Então, ele fala assim, ele tem uma preocupação muito grande, não só com a arquitetura, mas também com o ser, com a família. Então, hoje, além de falar toda a trajetória dele, ele também passou para nós a experiência de vida dele, o que representa a esposa, os filhos, a família, em todo o trabalho dele. Sim, e aí entra também a questão da sustentabilidade, porque quando a gente fala família, existe rapidamente a preocupação com a sustentabilidade, com o meio ambiente, com a gente ter uma qualidade de vida melhor para a nossa geração e para as próximas. Aí vem filho, neto, bisneto, enfim. Verdade, principalmente porque a gente tem que pensar lá na frente, no futuro, então pensar o que vai ser essa geração, vai dos nossos netos, bisnetos, então desde já está se preocupando com a sustentabilidade. Sim, sim. Isso, eu falo, as crianças aprendem hoje na pré-escola. É verdade. Então, isso é muito importante. Eu falo que em casa eu aprendo com meus filhos. E é importante, o Simone Michele está aqui hoje falando para os adultos, que muitos de nós não fazemos o que as crianças fazem, porque elas estão aprendendo desde o início, é exatamente isso que você disse, é por aí mesmo, minha querida X. Agora, a importância do Polo Design Center, de trazer um dos grandes profissionais do mundo aqui para Santo André ou aqui para São Bernardo e conhecer a mostra. E ele teve, assim, uma preocupação, a gente recebeu ele logo na entrada, então ele entrou em todos os ambientes, sem exceção, olhou, elogiou, na palestra falou para os profissionais da qualidade, né, ele ficou bem maravilhado, assim, com tudo que ele viu. Ele disse, inclusive, para todo mundo na entrevista, quem vai acompanhar a matéria no Clique Noite, com certeza, que ele notou em muitos ambientes o envolvimento da família, fotos das famílias de cara especificadora, das pessoas envolvidas, né? É verdade, eu acho assim, vale muito a pena vocês estarem vindo aqui conhecer a quarta mostra do Polo Design Show, entrar em cada ambiente e verificar, né, esse amor que o profissional tem, né, de estar colocando cada detalhe, que faz toda a diferença. Sim, sim, sim. Conheça as mais inovadoras soluções para ambientes residenciais e corporativos no melhor evento de decoração, o Polo Design Show 2014. Cerca de 45 ambientes para inspirar você e sua família. Além das últimas tendências, você pode levar para casa peças da mostra com até 70% de desconto. De 5 de agosto a 14 de setembro, no pavilhão Vera Cruz, em São Bernardo. Polo Design Show 2014. Sinta o design. Próximo de completar 55 anos, o Pentágono tornou-se uma das mais completas instituições de ensino do ABC. Referência em educação, possui metodologia moderna e ampla infraestrutura física e tecnológica. Atua no ensino regular da educação infantil ao médio, no ensino técnico e superior, com cursos de graduação e pós-graduação. Os mais de 100 mil estudantes formados comprova sua credibilidade na sociedade e no mercado do ABC. Pentágono. Você quer? Você pode. A magia e a beleza do oceano no seu ambiente. Conheça o aquário de parede da Life Decor e torne seu espaço mais alegre e relaxante. Com efeito vivo e decorativo, o aquário de parede tem design único e substitui quadros e telas de pintura. Conheça o aquário de parede da Life Decor e dê um novo sentido à sua decoração. Aquário de parede ponto com ponto BR O trabalho da Blanco me traz autoestima. Eu consigo ter um produto elegante, exclusivo e contemporâneo. O cliente sonha, eu projeto e a Blanco Design realiza o sonho. Blanco Design, alto padrão, em móveis sob medida. Parece o supermercado, né? Parece, mas a Copa é mais que o supermercado. Aliás, muito mais que o supermercado. Sabe por quê? Porque aqui tem o cooperativismo de consumo. Isso quer dizer que a Copa é o modelo único de varejo que não visa lucros, mas sim prestar bons serviços aos seus cooperados. Aqui tem preço justo, crédito exclusivo, atendimento diferenciado e o retorno real para retribuir sua fidelidade de compra. Associe-se hoje mesmo e encha o carrinho de vantagens. Por isso é que no peito bate mais forte o nosso coração. Mas tem muito mais que cardiologia no hino da saúde de São Bernardo de 461 anos. Tem neurocirurgia, gastro, psiquiatria, enfim, um atendimento completo, de ponta, no qual pulsa o trabalho da Fundação do ABC. Viva São Bernardo! É o brado da Fundação do ABC. Dominar um segundo idioma é pré-requisito para quem busca sucesso na carreira profissional. Com mais de 25 anos de experiência, a Sinonim oferece cursos de inglês, francês, espanhol, italiano e alemão. Metodologia focada no desenvolvimento rápido das habilidades para a comunicação plena no idioma. Professores altamente qualificados. Ampla estrutura com aulas individuais ou em grupo. Sinonim Idiomas. Você fluente em 150 horas. Com mais de 20 anos de experiência, a Brutus Decor realiza projetos com sofisticação e se destaca pelo design contemporâneo, moderno, clássico e exclusivo. Oferece as melhores pedras do mundo com grande linha de produtos entre mármore importado, granitos diferenciados, limestones, saio stone, nanoglass e quartzo. Possui instalação em importadora própria, garantindo maior funcionalidade e durabilidade. Visite o nosso showroom na Rua das Figueiras, no bairro Jardim, em Santo André. Brutus Decor. Supremacia e design. No crédito, amigo. Vai pagar o cartão de seguro, espetão? Não. Esse é cartão de crédito da Porto Seguro. Como assim? Com ele de cara eu ganhei 5% de desconto no seguro do carro. E quanto mais eu uso, maior o desconto na renovação. Pode ser até de graça. A franquia pode cair pela metade. Eu não posso usar com milhas aéreas, na manutenção do carro. Cartão de crédito Porto Seguro. Vantagens impressionantes. Você quer o meu autógrafo, né? Não. Só o telefone do corretor. Kennedy. A primeira boutique de pães e doces do ABC. A qualidade de sempre, por um preço que cabe no seu bolso. Não deixe de conhecer. Saboreie também nossas deliciosas pizzas. Além dos conhecidos pães, bolos, doces, lanches e pratos rápidos. Kennedy. Tradição e qualidade desde 1977. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Eu clico em noite no Polo Design Show 2014. Nós acompanhamos a feira, essa mostra muito bacana que o Polo realiza na quarta edição com os principais especificadores do ABC. Vale a pena você vir conhecer até 14 de setembro. Nós estamos com as meninas, a família Matos, que arrebenta cada dia de especificação de ambiente no polo a prato gourmet, a comida na blanco. Nós estamos com a Mariane e a Fernanda Matos, que especificaram o living do apartamento. Que eu já vim visitar na abertura, depois de algumas vezes eu achei, sem dúvida, um ambiente fantástico, meninas. Boa noite. Mari, Fê, contem pra gente como é que foi especificar o living do apartamento. Inclusive, falando um pouquinho sobre o painel que está atrás da gente, que é sem dúvida um dos grandes destaques, na minha modestíssima opinião, de toda a mostra quarta edição. O conceito do projeto aqui que a gente utilizou foi adotar um pouco da cara do escritório. Então, um espaço elegante, aconchegante, com elementos arquitetônicos, não só de design. Então, a gente quis trazer um pouco disso, porque a nossa formação é arquitetas. E trabalhando, inclusive, esse painel mesmo, é um painel de papel, todo feito em papel, mas ele tem uma estrutura em marcenaria e está compondo, conversando com o resto do ambiente. Então, a arte, neste caso, ela entra como um elemento arquitetônico, não só como um elemento de cobrir paredes. Quem é o responsável por esse painel, Fernanda? Boa noite. Quem fabricou o painel foi o Henrique Rodrigues, que é um artista plástico, que desenvolveu junto com o escritório. Ele já possui uma linha na área comercial, trabalhando com papel, painéis assim, mas desse jeito, é a primeira vez, foi desenvolvido direto com o escritório. Agora, tem outro ponto também, muito bacana, que vale a pena a gente ressaltar, que em torno à janela, nós temos uma moldura muito bonita, muito diferente, né? Fale para a gente também. Exatamente. A gente gosta de trabalhar bastante com a marcenaria, igual a Mariana falou, de uma maneira arquitetônica, não somente imobiliário. Então, a gente explora bastante esse material da bandeira, na folha, como elemento arquitetônico. Então, a gente tem aqui um vão de quase 5 metros, que do efeito foi utilizado, usando como se fosse um pórtico, né? Ele dá uma leveza para o espaço, mesmo sendo um espaço grande. E é imponente, né? Com certeza, que traz essa característica elegante. Claro, claro. Agora, outro detalhe também, a parte de iluminação. A gente vê que vocês fizeram questão de trabalhar com luzes, né? Iluminação pontuais. Fala um pouco também da parte de iluminação. E já abordando os parceiros de vocês. A gente sempre fala com o ambiente para ele ficar bonito, para ele ficar com uma qualidade diferenciada. Além da qualidade, né? Do conhecimento dos profissionais, tem que ter parceiros de nível que siga a tendência de vocês. Que siga a exigência de vocês, especificadores. Então, vamos falar da iluminação e desses parceiros que compõem aqui o living do apartamento. O projeto iluminotécnico é uma parte essencial do desenvolvimento, né? Porque ele já entra no início do desenvolvimento do projeto, porque ele tem que destacar os elementos, né? Então, não só iluminação vinda do teto, que são esses embutidos. Neste caso, a gente está apresentando, né? Já está há algum tempo no mercado. Mas a gente vê que ainda não é tão comum, mas são os embutidos sem moldura. Então, ele fica totalmente clean, recuado. Então, sem aquela muita marcação no teto, né? E permite que você pinte o teto de outros tons, sem que ele se destaque. Então, a gente aqui usou esse tipo de embutido e também está usando a iluminação vinda de baixo. Por arandelas, balizadores e até colunas, as luminárias de piso. Que é uma iluminação indireta. Para criar até esse efeito que a gente quis do aconchegante, do elegante. Meninas, parabéns. Obrigada. Elas coziam bem também. Se algum dia vocês quiserem que elas especificem um espaço, um ambiente. Depois façam um prato, pode convidar. Porque elas coziam muito bem. Grande beijo. Obrigado pelo carinho. A gente está falando isso porque a gente tem um projeto com a Blanco. O design com o tempero. E as meninas, a Fernanda e a Mariana, foram as primeiras a participar. Iniciaram todo o projeto. E, ó, muito legal. Vocês estão em parabéns mesmo. A comida estava deliciosa, viu? Obrigado pelo carinho. Parabéns por especificar mais um belo espaço aqui do Polo Design Show 2014. Sucesso para vocês. Convite está feito. Clique em noite. Melhor da noite está no ar. Programa Clique em noite. Oferecimento Cope. Música 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 Música